Música Então meninas, eu já fiz a minha pele O primeiro segredo dessa técnica, na verdade, tá no cabelo Normalmente a Bela Hadid e a irmã da Kim Kardashian Esqueci o nome dela, são elas que fazem essas técnicas Elas têm sempre o cabelo preso Isso já dá uma levantada, já dá um lift no rosto E o outro segredo também tá nas sobrancelhas Então eu dessa vez não fiz as minhas sobrancelhas no formato assim, mas arqueada Eu deixei elas assim um pouquinho mais pra cima Então esses são os dois trucs assim que vão fazer toda a diferença no look Como o foco do vídeo mesmo são os olhos, então eu deixei a pele feita E vim somente mostrar os olhos Pra o vídeo também não ficar muito longo Música 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 Bem meninas, o olho já tá praticamente feito Aqui eu já coloquei os cílios Mais uma dica que eu queria deixar pra vocês Eu não sei se vocês percebem, eu coloquei somente cílios aqui na parte externa do olho Ou no canto externo Isso é que vai deixar o olho bem mais puxadinho Não sei se vocês conseguem ver a diferença Aqui ainda não tem cílios, aqui tem cílios Mas eu só coloquei na parte externa E quanto mais o cílio for mais curvado E assim, tiver aquela forma mais gatinho Mais puxado o teu olho vai ficar Então eu vou colar os cílios E volto já que é pra mostrar pra vocês Como é que vai ficar o outro olho Então meninas, coloquei os cílios Não sei se vocês conseguem notar a diferença Os olhos já estão bem mais puxadinhos E voltei a pentear as sobrancelhas pra cima Agora eu vou fazer a parte do baixo dos olhos Bem, pra parte do baixo dos olhos Eu vou usar somente um tom de marrom Acho que vou usar esse aqui O mesmo tom de marrom que eu usei Este aqui é um pouquinho mais escurinho E só mesmo aqui pra dar acabamento Porque, na verdade, o segredo mesmo desse olho É tentar deixar essa parte aqui do meio Aqui abaixo dos olhos bem mais claro Só pra não ficar assim vazio Pra finalizar o olho Eu vou simplesmente colocar a máscara de cílios Eu vou usar esse aqui da Maybelline Como eu não vivo sem gloss Eu praticamente coloco gloss em todas as minhas maquiagens E não podia, dessa vez não podia ser diferente Então eu vou aplicar o Gloss Balm da Rihanna Só pra deixar a maquiagem com um aspecto mais glow Então é isso, meninas Esse é o resultado da maquiagem Espero que vocês tenham gostado Vocês viram que é muito fácil Pra quem ainda não viu o meu vídeo de preparação de pele Ou como é que eu faço a minha pele Como é que eu preparo a minha pele Eu vou deixar aqui um card pra vocês verem Essa técnica é muito fixe pra quem tem a pálpebra caída Ou pra quem tem a pálpebra mordinha Como é o meu caso Então eu acho que daqui em diante eu vou usar mais Porque realmente dá mesmo um lift Dá mesmo assim um aspecto bem bonito no rosto Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ah, se você caiu aqui de paraquedas Não esqueça de se inscrever Deixar aquele like Comenta o que você achou dessa maquiagem E eu os espero lá no meu Instagram Caso vocês reproduzirem a maquiagem E se vocês postarem, claro Me marcam lá no Instagram Eu também vou repostar E vos marcar no meu Instagram Então é isso, meninas Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu prometo voltar numa próxima oportunidade Com mais um vídeo Beijo no coração Tchau, tchau Tchau Tchau